STF determina a suspensão da transferência de terras da União para o estado de Roraima. A decisão foi do ministro Luiz Fux e quem tem mais detalhes é o repórter Gabriel Ciafrey. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Erika. Boa noite a todos. A ação foi motivada pela publicação de um edital de transferência de terras devolutas por parte do Instituto de Terras de Roraima, que arrecadaria essas áreas da União. Entre as propriedades estão reservas indígenas. Em primeira instância, a Justiça Federal já havia suspendido a transferência. Na decisão de hoje, o relator do processo, o ministro Luiz Fux, considerou, observou ainda que o estado de Roraima não pode fazer a transferência de bens do antigo território federal automaticamente e que essas propriedades da União são indispensáveis na defesa das fronteiras e também para construções militares e de vias federais de comunicação, conforme estabelece uma lei de 2001, que trata da transferência de propriedades da União para os estados de Roraima e do Amapá. Erika, com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações.